A nossa reportagem acaba de receber a informação que aqui em Caicó, na delegacia de polícia, uma vítima de assalto. E ela acaba de chegar na delegacia para informá-la, foi rendida por homens armados no interior de sua residência. Levaram joias, levaram aí uma moto e vários outros objetos. Vamos tentar conversar com a vítima para dar detalhes como tudo aconteceu. Em mais um assalto, a mão armada aqui na cidade de Caicó. O POPOM foi acionado no dia 190 e acabaram de haver um assalto em uma residência na André Salles, rua André Salles, Barra Nova. E fomos acionados para ir ao local. Chegamos ao local, vimos as vítimas e que nos passou o relato todo da ocorrência. Onde dois elementos encapuzados estavam adentrados em sua residência, não se sabe por onde, mas estavam no muro. E ao seu irmão chegar da academia e abrir a porta, foi surpreendido por dois elementos encapuzados e armados. Em seguida, levaram os mesmos para a residência, amarraram e iniciaram o assalto. Levaram vários objetos, como foram relatados aí. E em seguida, fugiram em uma moto Honda Bings, que foi vivido. A quantidade de objetos, quer dizer, muitos coisas, né? Tablets, computadores, celulares, dinheiro, né? Exatamente, o que você viu aí, valor alto, não estão em dinheiro, quanto também em objetos. E essas pessoas fugiram em direção ao Paulo VI. E informaram também que iam abandonar essa moto Honda Bings. A gente pediu até para os populares aí que virem essa moto com essa placa NNY6616, de cor vermelha Bings, ligar para os 190, para que a gente possa recuperar essa moto, pelo menos para a vida. Dona André Guendilma nunca pensou que ia passar por isso, né, Dona André Guendilma? Difícil a situação, né? É, muito difícil. Eles chegaram por volta de seis horas da manhã, não foi isso? Foi, seis horas. Como aconteceu tudo? Eu acordei já com o grito do meu irmão. Meu irmão gritou. Quando eu saí do meu quarto, aí eles entraram para o meu quarto. Eu e minha filha ainda estávamos dormindo, ficávamos nós cinco no quarto. Daí eu pedi a eles para sair e eu saí com eles dois. E eles ficaram comigo pela casa, foram na minha loja e fizeram o rapa. A loja fica para o vizinho da sua casa? É na casa, é interno, na casa mesmo. Estavam os dois armados? Os dois armados. E falaram que iam abandonar a moto? Eles disseram que iam abandonar a moto, porque eu não me preocupasse que iam abandonar a moto. Em algum momento eles ameaçaram você de morte, ou coisa parecida? Eles disseram que se a gente chamasse a polícia, eles voltavam, porque eles sabem como entrar lá em casa novamente. Então são pessoas que andavam sondando certamente a... Certamente. Estima-se qual o valor do prejuízo, né, Dilma? Mais ou menos? No momento eu não sei avaliar não. Muito, quer dizer, muita coisa. Muita coisa, é, muita coisa. Ele tem inclusive uma relação aqui com os irmãos, né? É. Aí foram um dado positivo... Foi um tablet, um notebook, três celulares, um óculos Ray-Ban, 980 em dinheiro, três mochilas, 30 perfumes da Natura, dois relógios, uma colônia Malbec, um aparelho de cortar pelo e bastante roupa, de uso da gente, do meu irmão. Usaram uma bolsa, uma sacola? Três bolsas pretas. Foram duas mochilas e uma bolsa preta com etiqueta da Natura. Isso agiu um pouco e rápido essa ação? Durou quanto tempo? Durou mais ou menos uma hora e meia. Uma hora e meia? Uma hora e meia. Prato, Rua André Salles, bairro Barranova, é o endereço. É, Rua André Salles, 47, Barranova. A senhora escutava no rádio, tanto assalto, não imaginava que a senhora ia passar por isso, né? É, porque assim, a gente sempre achou que lá em casa era seguro. A gente tinha muito cuidado na porta de entrar sempre e de ter cuidado de olhar para os dois lados. Nunca imaginava que entrava pelo rumo. Até porque tem cerca elétrica, a gente se sentia seguro. Eles cortaram cerca elétrica? Não, é porque o pedacinho do bem que não tem a cerca foi por um deles pulado. A parte da cerca? Foi. O que tem espaço, né? Foi o espaço.